E aí família, tudo verde? Bom gente, hoje eu estou num cenário muito top aqui, como eu falei pra vocês que eu ia tirar uma fériazinha, dar uma descansada, estou em Balneário aqui curtindo um pouquinho, mas o assunto aqui desse vídeo, bom, já deixa o like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, o assunto desse vídeo aqui, o principal assunto vocês vão ver no final, o porquê eu coloquei esse título, o porquê eu coloquei essa capa, é sobre o jogo de hoje, não deu tempo de eu assistir, onde eu estava, não tinha TV pra conversar, acompanhar, então assim, eu fiquei acompanhando pelo Twitter, o Palmeiras terminou o jogo com o Botafogo empatado, o gol que o Palmeiras tomou em um erro no jogador aí, que dispensa comentários, já falei muitas e muitas vezes dele, ele errou, eu vi o lance no qual ele erra, ixi gente, estão fazendo um check-up nos caras aqui, a polícia, tirou até minha atenção aqui, enfim, então, em um lance no qual o Lucas Lima estava com a bola dominada, ele perdeu a bola, o cara chegou por trás, ele perdeu a bola, sabe qual é o pior de tudo isso? Porque assim, a gente sabe que o Lucas Lima é ruim, eu já pedi a saída dele várias e várias vezes, mas o pior era ele não ter corrido atrás da bola, ele perdeu, né, e não foi atrás, deixou, né, deixa, vamos ver quem vai salvar aí, tanto que na hora do gol ele não aparece, ele está, ele está, sei lá, Deus aonde, né, poderia deixar o Lucas Lima já lá no Catar, inclusive o time do Palmeiras sai hoje para viajar, né, o Palmeiras fez um gol com o Emerson Santos, o William, como sempre, errou alguns gols, foi basicamente esse, né, gente, o jogo, deixo o resumo de vocês aqui, vocês que assistiram, mas estamos ainda comemorando a Libertadores, sabemos que o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras não dá mais, né, e a gente já conseguiu uma vaga também para a Libertadores no ano que vem, agora nós temos a Copa do Brasil ainda, nós temos o Mundial para disputar, então assim, nós ainda temos títulos ainda para a gente conquistar, vamos focar no que dá para a gente, né, é, lógico que eu não vou deixar de fazer pós-jogo aqui no Campeonato Brasileiro, vou assistir todos, vou continuar acompanhando, trazendo aqui para vocês, mesmo estando viajando, eu estou aqui, né, gravando e fazendo aqui esse pós-jogo, esse vídeo para vocês, até porque o assunto principal aqui é o que eu falei, por que coloquei esse título, por que coloquei essa capa? Quem me acompanha muito aqui no canal, estou há 5 anos aí nessa, nessa luta, né, então por isso que eu até falei para vocês que eu ia tirar uma ferezinha, eu merecia, né, tirei uma férias junto com o Palmeiras, né, porque, não, o Palmeiras não tirou férias, mas eu digo, porque a gente sonhou muito com a Libertadores e agora a gente conseguiu esse título tão sonhado, né, e o porquê? Porque, gente, eu, eu previ, eu vou deixar o vídeo aqui, eu pedi para um, eu pedi aqui no canal, falei, gente, quem souber qual foi esse vídeo que eu fiz a previsão aqui, manda para mim, manda no Instagram, responde aqui, manda o link para mim e uma pessoa achou, inclusive eu prometi um brinde, eu vou chamar ela ainda depois que eu voltar de viagem, vou dar o brinde porque ela achou esse vídeo há um ano atrás, foi em dezembro de 2019, então eu vou colocar aqui no qual eu faço a previsão falando que o Palmeiras seria campeão da Libertadores quando o Palmeiras ganhasse no mesmo ano o Paulista. E eu já falei aqui, assim que o Palmeiras ganhar o Paulista, o Palmeiras vai conseguir uma Libertadores no mesmo ano, pode escrever o que eu estou falando, gente. Ai, Cassi, não foi o mesmo ano? A mesma temporada, por conta da pandemia, a temporada de 2020 teve que terminar em 2021, mas foi na mesma temporada. E por que você pensou isso? Porque, gente, todo ano a gente tinha a melhor campanha no Paulista, todo ano a gente tinha a melhor campanha no Brasileiro e era sempre a mesma coisa, sempre as mesmas eliminações, sempre a mesma raiva, eu fui em várias, várias, passei tanta raiva e eu falei, eu fiquei de saco cheio e falei, gente, o ano que o Palmeiras ganhar o Paulista, nós iremos conquistar a Libertadores. E foi dito e feito, inclusive nesse vídeo que eu achei, que eu coloquei aqui, que eu falei em 2019, eu já tinha comentado antes, eu acho que foi em alguma live, assim, faz pelo menos uns dois anos que eu venho falando, mas eu achei o vídeo aí de dezembro, eu não, né? A pessoa que achou, eu vou deixar o print aqui na tela pra vocês verem, tá bom? E, assim, estou comemorando ainda, estou muito feliz com esse título, eu até tirei algumas fotos aqui já com a faixa de bicampeão, era algo que o torcedor de Palmeiras sonhava demais. Vocês imaginam agora a gente ganhando esse Mundial, gente, ai meu Deus do céu, a gente fazendo gol no Bayern, nossa, eu vou endoidar da vida, eu vou endoidar. Eu nem consegui falar muito, vocês viram no... Quem não assistiu o React, assista, tá? No React, no vídeo que eu fiz da... no pós-jogo, né? Quando a gente foi campeã da Libertadores, eu só falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu chorava, meu Deus do céu, eu não estou acreditando, meu Deus do céu, e não saiu mais nada, nenhum resumo, nada, porque eu não consegui falar. Aí eu vim direto, eu fui, né? Vim... é, eu vim pra São Paulo e fui receber os jogadores e tudo mais, até fiz uma live, tá aqui no canal também, pra você que não assistiu e quiser ver aí. E depois eu já fiquei em São Paulo, porque como eu falei, eu iria viajar. E foi só alegria, gente, estou ainda comemorando, vou passar a semana comemorando, até sexta eu vou continuar aqui, mas aparecendo informações do Palmeiras, alguma coisa, fiquem tranquilos que eu vou atualizar vocês, vou continuar fazendo vídeo aqui pro canal, tá? Ah, mas eu volto no sábado pra São Paulo, vou cumprir a promessa, a tatuagem da Libertadores já, vou fazer. Eu volto pra São Paulo no sábado e pra Hortolândia, no caso. Então no domingo já volto do normal, acho que domingo tem o primeiro jogo do Mundial, né? Então no domingo já gravo um pós-jogo normal pra vocês lá, enfim, a minha reação. Então é isso, gente, eu só queria mesmo fazer um bate-papo pra não abandonar aqui vocês, porque eu prometi que eu não abandonaria, tô queimada, tô ardendo até umas horas, mas é isso aí, né? Eu mereci esse descanso também. Então é isso, família, deixa o comentário de vocês aqui que é muito importante, muito obrigada aí por tudo, por ter me acompanhado nessa jornada de Libertadores, em todas as decepções, em todos os choros, em todas as raivas, em todas as alegrias também. Todo momento aí vocês estavam aqui no canal comigo, então tipo, eu devo tudo a vocês e agora é hora da gente comemorar, né? Porque merecemos esse título. Quase nem falei do jogo de hoje, mas enfim, era pra falar mesmo da previsão, que é o mais importante que eu fiz, inclusive no react também eu falo no começo, no começo, não, no começo não, no meio, gente, a pessoa sai um gol no último minuto e sai um gol no último minuto também, né? Vou jogar na Mega Sena aí pra ver se eu acerto, quem sabe? Se eu acertar, eu sou um do canal, viu? Brincadeira, gente, um beijo pra vocês, até mais, um beijo no coração de vocês, né? Até mais e avante, balé!